Aplausos 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 Agora eu estou a pedir a mandar todos Para fazer as experiências Esse que vocês estão no sítio realmente Para que todos nos baixar Para que as mãos na cabeça Quanto mais Temos sido a linha que é assim E vamos apresentar As duas possibilidades Para os primeiros presentes Do dinheiro ao límite Sinto ilustre Aplausos Aplausos Você não é igual Aplausos 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 Cana a licença. Para a feira. Estreira Leiva Edo Ano Júlio!